. 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 Desculpe. O que? Eu quero falar um pouco... Ok. Você pode me ouvir. Mas, se você quiser fazer o seu tempo, você pode me dar uma boa hora. É isso aí. Eu sei. 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 Eu sei... É uma arma. O Rairo é esse caminho, vamos lá. Você ainda está procurando? Você também? Fim... Estou voltando... Sim... Ei, você está trabalhando em空? Não tem a importância para você. Ei, você não tem a importância para você? Isso também não tem a importância para você. Você não tem a importância para você. Você tem que ir embora para você. Então, vamos lá. Não, não tem a importância para você. Não, não tem a importância para você. Não tem a importância para você. Não tem a importância para você. Eu vou te ensinar aqui. Tem um hotel aqui perto. Tem um hotel de Forai Liocha. O hotel de Forai Liocha? É um hotel de Forai Liocha. Você pode fazer um hotel de Forai Liocha para você. Você pode fazer um hotel de Forai Liocha para você. Você pode fazer um hotel de Forai Liocha para você. É isso aí. Então, vamos lá. Ah! Espera aí! Ah! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Ah, eu vou dar pra mim. Eu vou fazer isso! 5x de... 7! Apenas o jogo. 5x de... 9! Eu não tinha que fazer isso. Como é isso? Você não tem que ir embora. Eu vou fazer isso. Porque não tem tempo. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Sim, vamos. Ok... Vamos, vamos. É isso. Então, vamos lá para o meu pai. Vamos lá para cima. 5, 7. Bem, vamos lá. Eu vou pedir. 5, 9. Bem, vamos lá. Vamos lá para o que ele vai. Vamos lá para o seu próximo. Vamos lá para o seu seu filho. Vamos lá para o seu filho. Vamos lá para o seu filho. E aí E aí OTRÓ E aí E aí E aí É isso aí. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau